No final de 2014, a presidente Dilma Rousseff sancionou o projeto de lei que altera o Código Civil e torna a guarda compartilhada uma regra, mesmo não havendo acordo entre os pais. Para falarmos sobre esse assunto, eu recebo o advogado Carlos Eduardo Nicoletti Camilo, que é professor de Direito da Família da Universidade Mackenzie. Professor, seja muito bem-vindo e obrigado pela presença. Muito obrigado, eu que agradeço. Professor, do ponto de vista legal, essa alteração pode impactar nos casos de guarda compartilhada? E você entende que houve um avanço nesse caso? Eu entendo sim, Daniel, que houve um avanço. A preocupação legislativa é aprimorar o Instituto da Guarda, fortalecendo o Instituto da Guarda Compartilhada, mas é preciso pensar como algo que vem do direito da isonomia. Ou seja, falar em guarda compartilhada significa implementar a atribuição igualitária de todas as obrigações, de todos os deveres para com os pais. E na prática, isso implica em uma mudança legislativa para as crianças? Sim, sem dúvida. Na verdade, o que vai implementar daqui para frente é um convívio maior, esse é o espírito da lei, um convívio maior necessário entre pais e mães. Na verdade, o grande problema e talvez o ponto mais polêmico da legislação, da novela legislação, diz respeito às tensões, aos litígios. Porque na anterior codificação, o Código Civil de 2002, apesar da modificação de 2008, trazia o Instituto da Guarda Compartilhada como uma opção. Na verdade, agora é a regra. E o que nós vamos vislumbrar daqui por diante é uma perspectiva, dentro do espírito do melhor e maior interesse das crianças, o convívio dos pais. O problema justamente vai assentar sobre as famílias que têm muita tensão. Mas e quando houver conflito e histórico de brigas entre os pais? Como o juiz procede? Pois bem, o espírito da lei diz que o juiz, o magistrado, deverá, de maneira perempitória, aplicar a guarda compartilhada. Não é isso o que deverá acontecer de maneira forçada. Por quê? É preciso interpretar o Código Civil à luz de outros normativos. Então, nós temos um normativo internacional muito importante, que é a Convenção sobre os Direitos da Criança, que no direito brasileiro tem o status de uma norma supralegal, que significa que é uma norma principiológica, ela tem natureza de direitos humanos e, nessa perspectiva, é preciso respeitar o melhor interesse das crianças. Então, o magistrado, ele, claro, ele deverá atentar à nova perspectiva da normativa. Mas, em hipótese alguma, ele vai conferir a guarda compartilhada, se sentir que aquela guarda compartilhada não representar um melhor para a criança. E muitos pais ainda confundem a guarda compartilhada com a convivência alternada? Sim, a convivência alternada é um instituto que o legislador, pelo menos nessa perspectiva, não quis nem tratar. Porque a guarda alternada, essa convivência alternada, ela... Um dia na casa do pai, um dia na casa do pai, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. E a guarda compartilhada, não. É a atribuição igualitária de responsabilidade. Não cabe somente a um dos genitores, mas a ambos os genitores, até porque isso decorre não só dessa Convenção Internacional, mas da nossa Constituição Maior. E se, na hipótese dos pais, desejarem adotar um outro modo? O pai fala, não, eu trabalho muito, você fica cinco dias com um filho e eu fico dois. Eles podem fazer um acordo? Sim, esse acordo, ele não é vedado pela legislação. O que a lei está, digamos assim, implementando, essa guarda compartilhada, ela parte de algo pré-judicial, de um acordo entre os genitores. Então, acordos que não tenham sido, digamos, ratificados judicialmente, eles não vão ter uma validade sob a ótica jurídica. Então, o juiz não corrobora com um acordo desse? Ele não poderia corroborar, mas é preciso pensar numa coisa. A autonomia da vontade, ela é um dos signos do Código Civil, mas ele deverá ser temperado com o princípio do maior interesse das crianças. Então, resumindo, pode haver um acordo diferencial? Pode haver um acordo, cada caso concreto. Mas é preciso, antes de respeitar a autonomia dos pais, da vontade dos pais, é preciso apurar o real desejo e interesse das crianças, que esse, sim, é o maior protegeiro. Então, o juiz pode escutar a criança? Pode escutar, mas excepcionalmente. Na verdade, a criança, ela não deve ser levada ao judiciário. Há meios e a própria normativa vai esclarecer. É possível, através de estudos, psicossocial, é multidisciplinar, diz a legislação, assistente social, psicólogo. Então, é possível haver o consentimento da criança, ou seja, a indicação da criança. Mas o espírito, na verdade, sistemático da normativa, norteia o quê? É preciso colocar como regra geral a guarda compartilhada. E é preciso também relembrar algo. Embora se fale em criança, a norma brasileira, até o Estatuto das Crianças, estatua até os 12 anos, mas a normativa internacional até os 18 anos. O poder familiar, ele é exercido até os 18 anos. Então, além das crianças, os adolescentes. A vontade dos adolescentes, ela já é corrente. A vontade das crianças, nem tanto. Mas é preciso ter muito cuidado e muita cautela para com isso. Então, o juiz, ele vai ter muita sensibilidade e vai ter que se apoiar, evidentemente, com assistente social e com psicólogos para apurar a vontade. Perfeito, doutor. Para encerrarmos rapidamente, alguma influência na nova regra, no que tange as obrigações financeiras e despesas com os filhos? Isso vai impactar com o passar do tempo. No sentido de que, havendo como regra a guarda compartilhada, é natural que as despesas sejam também de maneira igualitária. Mas não há, há que se falar, a cessação dos alimentos, em hipótese alguma. Eles deverão ter que ser repensados, até porque haverá entre o casal, o marido e a mulher, entre os genitores, as despesas com as convivências das crianças. Perfeito. Doutor, assunto muito importante. Vamos voltar a falar. Já o convido para o programa Espaço Livre, que é um programa de opinião e debates aqui da TV Câmara São Paulo. Sinta-se convidado. Encerramos por aqui. Eu conversei com o advogado Carlos Eduardo Nicolete Camilo, que é professor de Direito da Família da Universidade Mackenzie. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela sua participação mais uma vez.